Ela balança a rabela Ela balança a rabela Mexe o bumbum Ô Luana, ô Luana Sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura na minha cama Ela balança a rabela Mexe o bumbum 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 Vem bebê, vem bebê Ô Luana, ô Luana Sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura em nossa cama Vai Ô Luana, ô Luana O cafajeste da lambada Chegou o bebê Isso que a lamba sai a coração E ela é bom E ela é bom do bumbum Essa parceria deu certo Bumbum Ela balança a rabela Quebra o bumbum Ô Luana, ô Luana Essa carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer essa loucura Vamos fazer essa loucura em nossa cama Ela balança a rabela Mexe o bumbum 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 Ô Luana, ô Luana Essa carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura em nossa cama Ô Luana, ô Luana Sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana Vamos fazer uma loucura na minha cama Oi, oi Valeu, alemão do forró Tudo certo, meu irmão Lê, olê O cafajeste da lavada chegou, bebê Lama saia, coração E alemão do forró Explodiu Valeu Aê, novinha Alô, meninas Repertório novo do alemão Eu quero ver todas as novinhas mexer na raba até o chão Chama! Pua! Oi, alemão do forró Pra tocar no paredão Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Joga na cara essa raba Muito louca, embrasada Vem pro cafajeste da lampada Bebê Grave que bate, bunda que treme Quero ver Olha só o movimento dessa raba Que embrasa Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Toma o tequila e tá louquinha Toma o tequila e tá louquinha Joga na cara essa raba Muito louca, embrasada Vem pro cafajeste da lampada Vem pro cafajeste da lampada Bebê Grave que bate, bunda que treme Quero ver Joga na cara essa raba Muito louca, embrasada Vem pro rei do foco, capixaba Bebê Grave que bate, bunda que treme Quero ver Olha só o movimento dessa raba Que brava Olha só o movimento dessa raba Que embrasa Olha só o movimento dessa raba Que brava Olha só o movimento dessa raba Que embrasa Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Sapadinha, sapadinha Vem pra cima que vai dominar Sapadinha, sapadinha Toma o tequila e tá louquinha Pode me chamar de otário Pode fazer o que quiser Mas ainda acredito no amor dessa mulher Ela é uma ordinária Criada na baixaria Mas eu amo essa desgrama Vale ouro essa bandida Hoje vou falar pra ela Pra acabar com essa novela Larga logo dessa farra E vem ser minha cinderela Meu pai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vou te dar um beijo Princesa da Disney Meu pai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vem me ver conto de fadas Minha princesa da Disney Alemão do forró E a boca no farra Pode me chamar de otário Pode fazer o que quiser Mas ainda acredito no amor dessa mulher Ela é uma ordinária Criada na baixaria Mas eu amo essa desgrama Vale ouro essa bandida Hoje vou falar pra ela Pra acabar essa novela Larga logo essa farra E vem ser minha cinderela Dá vai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vou te dar um beijo Princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vem me ver conto de fadas Minha princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vou te dar um beijo Princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca Sei quem louvar o seu príncipe Vem me ver conto de fadas Minha princesa da Disney Chama! Chama! Oi, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama, 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 chama que cestou Chama, 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 é só me chamar que eu vou Chama, 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 chama que cestou Chama, 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 é só me chamar A galera tá no clima, todo mundo tá legal Tá cheio de novinha, sarrando, querendo o brau A cerveja tá gelada, estourado é o cantor Essa galera é foda, a galera do inteirinho Chama, 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 chama que cestou Chama, 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 é só me chamar que eu vou Chama, chama, chama que cestou Chama, 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 é só me chamar que eu vou Alemã e Vitor Ró Pra tocar no paredão Chama, 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 chama Chama que cês tô Chama, 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 chama É só me chama que eu vou Chama, chama, sou Chama, chama que cês tô Chama, chama, tu me chama É só me chama A galera tá no clima, todo mundo tá legal E tá cheio de novinha, sarrando, perendo, brau A cerveja tá gelada, estourada é o cantor Essa galera é boda, galera, foi Chama, 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 chama Chama que cês tô Chama, chama, todo chama É só me chama que eu vou Chama, 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 chama Chama que cês tô Chama, chama, tu me chama É só me chama que eu vou Chama, 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 chama Chama que cês tô Chama, 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 chama É só me chama que eu vou Chama, chama, chama Chama que cês tô Chama, 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 chama É só me chama que eu vou Alô, Raio da Jura, alô, Porto Seguro Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Bebê cachaça, com meus amigos vou ficar Lá na praia do barraço Vai ser massa gatinha quando te encontrar A noite eu quero ver você lá no mucugeiro E no final da festa só vai dar eu e você Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Com meus amigos vou ficar Lá na praia do barraço Vai ser massa gatinha quando te encontrar A noite eu quero ver você lá no mucugeiro E no final da festa só vai dar eu e você Lá na praia do barraço Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado eu vou pra arraial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Vou beber cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça E muito mais meu irmão Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino Alô, Lula Conceição, da Rua X Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água no terreiro que a poeira levantou Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil é não gostar Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil é não gostar Gosta De que você não gostar Gosta 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 Pincelarizadinha O palco da Bahia A luta são minha Estourada Você diz que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Você diz que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Alô parceiro Jãozinho Com o seu de barba aí Lega pra ir Tãozões Larga essa mulher rapaz Tá tomando é gaia Você diz que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Você diz que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Mais uma da fábrica Chega que os CDs são caras Isso é fé Música de entendimento Do meu parceiro É o Cunçoso Léo Bahia O Pancadão Chegado Eita menina Chama na opressão Chama na opressão Música de encerramento Linda você foi chegando no meu coração Veio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Música Música Oi Isso é infanente É pra tocar no parentão DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Tamo junto Música Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo e eu também E aqui pra te acolher de novo estou E quando eu não puder E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te proteger Te segurar Te socorrer O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu É pra tocar no paredão E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te segurar Te socorrer O que vai ser O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Amor a três pra mim Amor a três pra mim Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou eu Isso é infelente Isso é infelente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão Chama Chama do piseiro Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha Pera namorar Opa Chama Eu cansei de ficar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse laque Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse laque Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama do piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha É namorar Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama do piseiro A festa vai começar E as novinha É namorar Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Zunhado Pra vocês Mais uma vez Mais uma vez Tchau 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 Me ama, que sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo, diz que me ama Que sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo, estou aqui 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 Fala comigo